Vamos agora com o Alfredo Neto, 7h46, o Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas para hoje na Casa do Trabalhador? Olá Ana, bastante vagas disponíveis nesta terça-feira, 197 vagas. Estava conversando com o Jean, a expectativa para o recebimento de candidatos é grande, porque tem vagas aí que está com, na casa das dezenas, disponíveis para aqueles que procuram a vagas de emprego. Entre elas, continua aí um grande número de vagas abertas, Ana, lá na Casa do Trabalhador, para motorista carreteiro, que está com aproximadamente 15 vagas disponíveis, para ajudante de loja, atendente de loja, duas vagas, 12 vagas para ajudante de reflorestamento, 17 vagas para auxiliar de produção, consultor de vendas, 4 vagas, auxiliar de limpeza, 4 vagas, para pedreiro, 4 vagas, 12 vagas para motoristas carreteiro e 15 para motoristas de caminhão, corrigindo aqui, vigilante, 4 vagas, também existem vagas disponíveis, aproximadamente 30 vagas para área industrial, vou até pegar aqui para o pessoal que está procurando emprego, são 30 vagas para serviços gerais, que estão disponíveis lá na Casa do Trabalhador, além de outras vagas como cabeleireiro, também esticador, empacotador à mão, operador de caixa, entre outros. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Aguas, próximo ao Shopping Popular, essas e as outras vagas estão disponíveis no site RCN67JP News, onde está descrito quais vagas e quantidade de vagas que estão disponíveis nessa terça-feira para aqueles que estão à procura de emprego, começar aí a semana já na terça-feira, começar o dia com o pé direito, é só ir lá na Casa do Trabalhador que tem bastante vagas disponíveis. Tchau, tchau.